Lá em cima está o tiro-lí-lí-lí, cá em baixo está o tiro-lí-ló Lá em cima está o tiro-lí-lí, cá em baixo está o tiro-lí-ló Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o sólido Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o sólido Lá em cima está o tiro-lí-lí-lí, cá em baixo está o tiro-lí-ló Lá em cima está o tiro-lí-lí-lí, cá em baixo está o tiro-lí-ló Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o sólido Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o sólido Lá em cima está o rico-lí-lí-lí-lí-lí, cá em baixo está o pobre-lí-lí-lí-lí, cá em baixo está o pobre-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí Tiro-lhe o pós-teiro, bem-viado, picanera, kikavaco, fico lá com a madeira Lá em cima está aquele que trabalha, cá em baixo está aquele que não Lá em cima está aquele que trabalha, cá em baixo está aquele que não Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão Lá em cima o João tem carro novo, cá em baixo do carro velho tem Cristina Lá em cima o João tem carro novo, cá em baixo do carro velho tem Cristina Carro velho anda sempre atrapado, carro novo encostado, sem dinheiro para gasolina Carro velho anda sempre atrapado, carro novo encostado, sem dinheiro para gasolina Gosto muito deste nosso tiro-lhe o gosto muito desta nossa brincadeira Tiro-lhe o pós-teiro, bem-viado, picanera, kikavaco, fico lá com a madeira Lá em cima há um governo que tem tudo, cá em baixo um povo que não tem nada Lá em cima há um governo que tem tudo, cá em baixo um povo que não tem nada Deve ser um governo que é absurdo, com galhado e barrigudo Precisa boa enxada Deve ser um governo que é absurdo, com galhado e barrigudo Precisa boa enxada Gosto muito deste nosso tiro-lhe o gosto muito desta nossa brincadeira Tiro-lhe o gosto dele, bem-viado, picanera, kikavaco, fico lá com a madeira Gosto muito deste nosso tiro-lírio, gosto muito desta nossa brincadeira Tiro-lírio, gosto dele, vem-me-iaco, picadera, quico-avaco, fico lá com a madeira Gosto muito deste nosso tiro-lírio, gosto muito desta nossa brincadeira Tiro-lírio, gosto dele, vem-me-iaco, picadera, quico-avaco, fico lá com a madeira